Olá, meu nome é Letícia Soraya Gonçalves, eu sou assessora jurídica lotada na coordenação do Comitê de Enfrentamento às Drogas do Ministério Público do Paraná e do Projeto Estratégico SEMIAR. Sou graduada em Direito pela Universidade Federal do Paraná, especialista em Direito Constitucional pela Academia Brasileira de Direito Constitucional e em Ministério Público pela Fundação Escola do Ministério Público do Estado do Paraná, FEMPAR. Escrevemos o artigo eu e o doutor Guilherme de Barros Perini, que é promotor de justiça, titular na 5ª Promotoria de Justiça de Campo Largo e coordenador do Comitê de Enfrentamento às Drogas, também do Projeto Estratégico SEMIAR. O doutor Guilherme é mestre em Educação pelo Universidade Federal do Paraná e graduado pela mesma instituição em Direito e em Comunicação Social, além de atuar como membro do Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas, representante do Ministério Público do Paraná. O artigo elaborado buscou abordar a prevenção como um fator de proteção da infância e juventude contra o abuso e o uso de substâncias psicoativas. Para tanto, nós fizemos uma breve introdução, tratando a infância e juventude à luz do princípio da prioridade absoluta e da doutrina da proteção integral. Na sequência, expusemos alguns fatores de risco e de proteção relacionados ao consumo de substâncias psicoativas, além de dados epidemiológicos e diretrizes para a prevenção ao uso de drogas na infância e juventude. E, por fim, no intuito de aliar a abordagem teórica à atuação ministerial, relatamos a experiência prática de proposição das rodas de conversa sobre drogas nas escolas como um programa de prevenção que atende às diretrizes nacionais e internacionais de prevenção. O foco da pesquisa foi retratar que, do nascimento à ruptura prematura do ciclo de vida, principalmente devido aos índices elevados de violência contra o público infantil juvenil, crianças, adolescentes e jovens têm sido alvo de violações sistemáticas de direitos, apesar de a Constituição Federal de 88 ter inaugurado, ainda no século passado, o regime jurídico constitucional de proteção aos direitos fundamentais da criança e do adolescente, conforme o artigo 227. Para ilustrar essas constatações, nós pontuamos que dados do Conselho Nacional de Justiça, levantados com base no censo escolar de 2011, revelam que aproximadamente 5 milhões e 500 mil crianças brasileiras não possuem registro paterno na certidão de nascimento. Além disso, quase 12 milhões de famílias são formadas por mães solo. Então, o direito à paternidade responsável, portanto, em que pese ser expressamente garantido pelo artigo 226, parágrafo 7º da Constituição, é um dos primeiros a serem transgredidos. Parafraseando a ministra Nancy Hendrick, em voto paradigmático que trata do tema do abandono afetivo, não parece que os genitores tenham compreendido que, embora amar seja uma faculdade, cuidar dos seus filhos é um dever. Além do abandono material e afetivo paternos, majoritariamente, e sem adentrar nas importantes discussões de gênero, nós também tratamos das violências no artigo. Nesse sentido, a Organização Mundial de Saúde considera as violências perpetradas contra crianças e adolescentes problemas de saúde pública e violação dos direitos humanos, que geram graves consequências nos âmbitos individual e social. De acordo com o boletim epidemiológico publicado em junho de 2018 pelo Ministério da Saúde, no período de 2011 a 2017 foram notificados mais de 219 mil casos de violência contra crianças e mais de 372 mil casos contra adolescentes, concentrando, então, mais de 40% dos casos notificados nesse período. Dentre outros tipos de violência, a violência sexual praticada contra crianças e adolescentes, que consubstancia um dos fatores de risco para o uso abusivo de drogas, chamaram nossa atenção, no decorrer da pesquisa, os apontamentos relativos ao caráter de repetição dos casos, ao percentual de notificações que registraram a ocorrência de violência no seio familiar, mais de 69% dos casos contra crianças ocorreram nas residências, sendo mais estarecedor dos dados, o que diz respeito à presença de vínculo familiar entre o agressor e a vítima, em 37% dos casos notificados, índice que aumenta, passa a 39% quando se trata de meninas. Ainda no âmbito das violências, o Atlas da Violência de 2019 registra que em 2017, mais de 35 mil jovens foram assassinados no Brasil, número que representa uma taxa recorde nos últimos 10 anos de 69,9 homicídios para cada 100 mil jovens no país. Então, os homicídios foram a causa de mais da metade, 51,8% dos óbitos de jovens de 15 a 19 anos, sendo a principal causa de mortes entre os jovens brasileiros em 2017. Nós também nos debruçamos sobre alguns indicadores sociais aferidos pelo IBGE, para escrever o artigo, segundo os quais em 2018, quase um terço da população residente no país, ou seja, 27,6%, tinham restrição à educação, mais de 12% às condições de moradia, mais de 37% ao serviço de saneamento básico e mais de 20% à internet. A desigualdade social no acesso ao sistema educacional foi outro fator relevante encontrado. A síntese elaborada pelo IBGE apontou que o sistema educacional brasileiro gera chances desiguais de acesso, trajetória e aprendizado aos estudantes, principalmente em função de sua origem socioeconômica. Todos os dados levantados foram utilizados para demonstrar que, apesar de a Constituição ter elencado um rol extenso de direitos reservados à criança, ao adolescente e ao jovem, aos quais devem, esses direitos devem ser assegurados com absoluta prioridade, como que é o texto constitucional, é possível afirmar que ainda subsiste, quase três décadas depois, um distanciamento fulcral entre as disposições constitucionais, legais e regulamentares e a realidade social da infância e juventude no Brasil. O intuito descrito, então, foi abordar o tema do não acesso aos direitos fundamentais assegurados à infância e à juventude, à luz do princípio da prioridade absoluta e da doutrina da proteção integral, situando-os como importantes fatores de proteção contra o uso, o abuso e a dependência de substâncias psicoativas lícitas e ilícitas, bem como posicionando a prevenção ao uso de drogas, baseada em evidências científicas, no centro das políticas públicas destinadas ao público infanto-juvenil. O abuso de álcool e outras drogas é uma das grandes questões de saúde pública na atualidade e a preocupação mundial com prejuízos decorrentes do uso de drogas pelo público infanto-juvenil é indiscutivelmente crescente. Entre os adolescentes, o consumo de álcool e de outras drogas está classificado como um dos principais responsáveis pelos anos de vida perdidos por incapacidade e morte precoce. Uma pesquisa americana de eficiência referendada pelo National Institute on Drug Abuse, o NAIDA, concluiu que para cada dólar investido em prevenção, 10 dólares são poupados em tratamento no futuro, comprovando que investir em prevenção é uma ação custo-efetiva. Nós também situamos no artigo os fatores de risco e de proteção como fundamentais para abordagem do tema do uso abusivo de substâncias psicoativas. Até mesmo porque o realce dos fatores de proteção e a reversão dos fatores de risco são elencados como o primeiro princípio relativo à prevenção pelo NAIDA, porque o risco de se tornar um usuário de drogas envolve a relação entre o número e o tipo de fatores de risco, como atitudes e comportamentos desviantes, por exemplo, e fatores de proteção, como apoio dos pais. Outros princípios mais importantes para fins de prevenção foram abordados no artigo, mas devido à limitação temporal de exposição, nós remetemos, quem está assistindo, à íntegra do próprio artigo. Nós também nos debruçamos no artigo sobre as diretrizes internacionais de prevenção ao uso de drogas, organizadas e recomendadas pela Organização Mundial de Saúde e pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, o UNODC. Esse documento foi elaborado com assistência de um grupo globalmente representativo de 143 pesquisadores, formuladores de políticas públicas e representantes de organizações internacionais e não governamentais, de 47 países, e ele trata a prevenção como uma ferramenta para a proteção do desenvolvimento saudável e seguro de crianças e adolescentes, de modo que consigam desenvolver seus talentos e potenciais. São descritas as intervenções e políticas consideradas eficazes em cada etapa da vida, pré-natal, infância, adolescência, vida adulta, fundamentadas em evidências científicas que podem servir como base para um sistema nacional eficaz de prevenção ao uso de drogas. Nesse sentido, tendo como premissa o apoio ao desenvolvimento saudável e seguro dos indivíduos, um sistema eficaz de prevenção compreenderia estratégias como uma mistura de componentes ambientais e de desenvolvimento e um componente menor focado na informação, incluindo uma política de apoio e estrutura legal, evidência científica e pesquisa, coordenação de múltiplos setores e níveis, nacional, subnacional, municipal e local envolvidos, treinamento de formuladores de políticas e profissionais e o compromisso para fornecer recursos adequados e sustentar o sistema a longo prazo. Todos esses aspectos procuraram ser observados no desenvolvimento do projeto relativo às rodas de conversa sobre drogas, embora em âmbito estadual, o projeto tem âmbito estadual. Em 2019, a Secretaria de Estado da Educação e Esporte, da Saúde, da Justiça, Família e Trabalho e o Ministério Público do Paraná, por meio do projeto estratégico CEMEAR e dos Centros de Apoio Operacionais das Promotorias de Justiça de Proteção aos Direitos Humanos e de Proteção à Criança, Adolescente e Educação, propuseram um projeto de prevenção às drogas nas escolas para obtenção de recursos do Fundo para Infância e Adolescente, o FIA. A ideia do projeto, que foi aprovado pelo Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente, SEDECA, em 2019, é basicamente desenvolver ações preventivas e contínuas de educação e de promoção da saúde, com vistas à prevenção do uso de álcool e outras drogas por adolescentes e jovens das escolas públicas, mediante o aprimoramento da capacitação e da formação dos profissionais envolvidos na parceria e do desenvolvimento de uma base científica e metodológica para o trabalho intersetorial entre os proponentes. A iniciativa das rodas de conversa já vinha sendo desenvolvida, realizada desde 2017, mas a intenção de alocar recursos para a estruturação de um programa continuado foi concebida a partir das diretrizes abordadas no artigo que nós escrevemos, em especial da orientação que diz respeito à necessidade de compromisso para o fornecimento de recursos adequados para um programa de prevenção a longo prazo. A política de apoio e estrutura legal do projeto das rodas de conversa sobre drogas sustentam-se tanto no plano nacional de políticas sobre drogas, quanto na legislação estadual paranaense, que em 2003, por meio da lei 14.072 de 2003, contempla ações voltadas à prevenção a serem protagonizadas no mês de junho, atualmente destinado em sua integralidade para atividades de incentivo à prevenção e ao tratamento do uso abusivo de drogas em todo o Paraná, a Lei Junho Paraná Sem Drogas. Além disso, o projeto foi apresentado tendo como fundamento o próprio plano decenal dos direitos da criança e do adolescente no estado do Paraná para os anos de 2014 a 2023, que ao adotar a concepção de intersetorialidade e trabalho conjunto, dispõe que todas as instituições, executando suas funções de modo colaborativo, possam ser facilitadoras da garantia integral de direitos. Não é fixada uma hierarquia entre as instituições, cada uma executa a sua parte, sendo que algumas ações imprescindíveis só podem ser executadas se os serviços trabalharem em parceria, em uma concepção de intersetorialidade. A concepção das rodas de conversa sobre drogas envolveu também a coordenação de múltiplos setores e níveis, na medida em que a proposta para transformar a iniciativa em um programa de estado permanente foi formulada em conjunto por todos os envolvidos e postula no interregno de quatro anos, a capacitação de formuladores de políticas públicas e de profissionais das secretarias parceiras. Então, conforme se pretendeu demonstrar no artigo, mais do que alocar recursos para a capacitação dos agentes envolvidos e para a estruturação e organização de programas de prevenção, é imperioso inseri-los em uma política de estado e não de governo, evitando a solução de continuidade das iniciativas quando da alternância de poder, uma vez que, conforme apontado, a eficácia de tais programas está condicionada ao acompanhamento longitudinal dos mesmos por vários anos. Então, intervenções como as rodas de conversa sobre drogas podem ser vislumbres para uma mudança positiva no cenário de violação sistemática de direitos das crianças e dos adolescentes, apresentando, na verdade, impactando diretamente a atuação do Ministério Público de modo mais relevante do que intervenções de cunho repressivo ou sancionador, na medida em que tem o potencial não apenas de assegurar direitos por meio do acesso da população a informações relativas à rede de proteção social, mas também e principalmente de evitar situações de violação de direitos.